Hoje falaremos sobre o segundo livro da trilogia Em Busca do Graal, o livro O Andarilho de Bernard Cornwell. Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe e se você gosta de livro, de literatura, de leitura em geral, considere se inscrever aqui no canal. E hoje na resenha em dois minutos, dois minutos porque, eu já falei em todos os vídeos, mas eu falo de novo aqui, dois minutos porque, quanto menos tempo você passa no YouTube assistindo coisa, mais tempo você pode se dedicar à sua leitura. Então vamos colocar o cronômetro e seguir para a resenha. Bom, então o Bernard Cornwell conseguiu construir aqui, nesse segundo livro, mais um livro completamente imersivo que te dá falta de ar nas cenas de batalha. Então ele consegue construir as batalhas de uma forma que você consegue sentir o que os caras estão sentindo ali na hora. Você começa a ficar aflito, mesmo que seja um cara contra o Thomas de Huckton, que é o protagonista, e nesse livro a gente vai dar uma sequência para a história dele. Então mesmo você sendo contra o Thomas ali, ele narrando pessoas contra o exército do nosso protagonista, a gente acaba ficando apreensivo porque vai doer o que vai acontecer com o cara. Bom, mas então o livro continua se retratando ali na Guerra dos Cem Anos, ele se passa super pouco tempo, depois da finalização do O Araqueiro, que você pode ver a resenha aqui. Então agora Thomas é incumbido de saber mais sobre o Graal. Então de volta para a Inglaterra, para ir atrás da sua cidade natal, que é onde ele vai ter pistas e vai entender um pouco sobre como encontrar o Graal. Diferente de O Arqueiro, que tudo tem razão, tudo faz sentido e leva para frente a história, o Andarilho, até pelo nome, né, Andarilho, quer dizer que ele fica meio que vagando para lá e para cá. Tem alguns pontos que eu acredito que não precisaria, foi mais para encher meio linguiça, porque, por exemplo, ele está andando para tal lugar, só que aí ele cai numa batalha, ele precisa batalhar e aí vai capítulo em cima disso e às vezes não acrescenta para a evolução do personagem de Thomas e não acrescenta para a evolução da história também. Ele não chega mais perto do Graal ou ele começa a... ou a gente aprende alguma coisa sobre o personagem. Então, fora isso, é um livro sensacional, completamente imersivo e também arrebatador, igual o Arqueiro. Então é um livro ótimo que eu recomendo. Bom, se você gostou da resenha, se você quiser adquirir o livro, eu tenho os links aqui na descrição, que você, inclusive, ajuda aqui o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima resenha. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho